Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camillo e sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camillo Ciências Humanas ao Alcance de Todos. No vídeo de hoje nós falaremos acerca da Revolução Francesa. Parte 1, focando os acontecimentos pertinentes à fase da Assembleia Geral, que vai dos anos de 1789 a 1792. Desde já eu desejo a você boa aula e bons estudos. A França do Antigo Regime era uma monarquia absolutista, onde o rei governava por direito divino. E no caso, o rei que estava no trono era Luís XVI, cujo reinado havia iniciado em 1774. E conforme aqui no nosso slide, ele reinou até 1792. A sociedade era estamental, era uma sociedade dividida em classes, que aqui, no contexto, nós costumamos denominar essas divisões sociais de estados. Era uma sociedade sem mobilidade social, ou seja, quem nascia nobre era nobre, quem nascia camponês era pobre. E nesse sentido, conforme já mencionado, as bases dessa sociedade eram todas feudais. Então, existiam muitos resquícios do feudalismo presente na sociedade francesa. A população da França, às vésperas da Revolução, estava estimada na casa dos 24 milhões de habitantes e a proporção dos estados estava configurada da seguinte maneira. Primeiramente, eu tenho o primeiro estado, que era formado ali pelo clero. O que é o clero? O clero é o conjunto formado pelos representantes da Igreja Católica. E o clero era dividido em alto clero, onde nós tínhamos os cardeais e os bispos, e o baixo clero, que era formado por abades, padres, frades e monges. No geral, o primeiro estado, ele correspondia a cerca de 0,5% da população francesa. Em números, mais ou menos 120 mil indivíduos. Logo após, nós temos o segundo estado. O segundo estado, ele era formado pela nobreza. Quem fazia parte da nobreza? A família real, a nobreza cortesã, que era a nobreza que vivia no palácio com o rei, a nobreza provincial, aquela que vivia nas áreas rurais, nas áreas do interior e vivia ali em castelos, e a nobreza togada, que ela era formada por burgueses muito ricos que compravam o título de juiz. Então, a nobreza togada, porque togada vem de toga, toga é aquela vestimenta que o juiz utiliza durante o julgamento. Tranquilo? E por fim, nós temos o terceiro estado, que era formado pelo povo. Só que o terceiro estado, ele era bastante diversificado. Por dentro do terceiro estado, eu tenho os burgueses, eu tenho os operários, os artesãos e os camponeses, que era a base da sociedade, que compunha ali cerca de 98% da população, cerca de 23 milhões e 520 mil indivíduos. Primeiramente, como já mencionado no slide anterior, nós temos o absolutismo monarca, que era amparado pelo direito divino dos reis. Fora isso, eu tenho os privilégios do clero e da nobreza. Quem era do clero, quem era da nobreza, não pagava impostos. Outro ponto que eu tenho aqui para destacar, baixa produção agrícola. Ou seja, como a produção agrícola era baixa, os produtos agrícolas disponíveis, eles eram vendidos a preços elevados e as classes mais humildes, elas não tinham acesso a esses alimentos. Fora isso, nós temos as práticas mercantilistas, que, no geral, geravam altos impostos para a indústria e o comércio. Então, enquanto que os países, como a Inglaterra, estava ali já iniciando a Revolução Industrial, estava ali implantando o liberalismo econômico, a França estava atrasada, presa ainda no sistema mercantilista. E, por fim, nós temos a crise econômica, oriunda dos gastos absurdos da corte, porque clero e nobreza não pagavam imposto, eles só ostentavam, e os gastos com a independência dos Estados Unidos. Então, a independência dos Estados Unidos foi apoiada pela França do antigo regime. Como a crise econômica chegou a números absurdos, em 1789 o rei decide convocar o parlamento. Era uma assembleia formada pelo primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, que era formado ali pelos representantes do povo, só que quem participava era a burguesia. Só que, durante a organização da Assembleia, surge o seguinte debate. Qual a forma viável de votação? Por quê? O primeiro e o segundo estado, eles defendiam o voto por estado. Por quê? São três estados, clero e nobreza têm interesses parecidos, seria dois votos contra um. E daí, já o terceiro estado, ele defendia o voto per capita, o voto por pessoa. Porque os estados gerais, eles foram convocados com o seguinte objetivo. O rei, ele queria repassar os gastos da crise para o terceiro estado arcar com as responsabilidades. Como o voto por pessoa não vingou, os deputados do terceiro estado se rebelaram contra o rei. E eles, né, se trancaram ali na sala de jogos, da onde estava ali se reunindo a Assembleia dos Estados Gerais, e eles fizeram o juramento da pela. Esse juramento, ele foi responsável pela transformação da Assembleia dos Estados Gerais em Assembleia Nacional Constituinte. E todos os deputados que se reuniram ali, fizeram o juramento, Eles falaram que só sairiam de lá, dessa sala, quando eles saíssem com uma Constituição pronta. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela teve como objetivo criar uma Constituição. E o que essa Constituição, ela defendia? A abolição dos privilégios do clero e da nobreza, a abolição da servidão e a abolição dos dízimos da Igreja Católica. A Assembleia Nacional Constituinte, como ela teve essas ideias revolucionárias, o rei, ele foi totalmente contra, onde já se viu a Assembleia ir contra, né, digamos assim, o poder absoluto do rei. O rei Luís XVI, ele tenta fechar a Assembleia. A consequência foi uma rebelião popular. Essa rebelião popular, ela culminou com a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. A Bastilha, ela era uma prisão política, onde todos os desafetos do rei eram enviados pra lá. E a Bastilha, ela simbolizava o antigo regime. E com a queda da Bastilha, o povo foi cada vez mais, assim, assumindo a responsabilidade pelos seus atos. E isso, né, ajudou a levantar a moral da Assembleia Nacional Constituinte. Tanto que, no dia 26 de agosto de 1789, além da Constituição, os deputados do Terceiro Estado, eles aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela foi inspirada pela Declaração de Independência dos Estados Unidos. E essa declaração, ela é revolucionária porque ela cria o conceito de cidadania. A partir dessa declaração, todos teriam a igualdade garantida. Nós temos aqui a Constituição de 1791. Dentre as principais características, a implantação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei não tinha mais o seu status absolutista, divisão do poder em três, executivo, legislativo e judiciário, e o voto censitário. Esse voto censitário, ele desagradou a maior parte da população, porque o voto censitário é baseado na renda. Já os grupos mais populares, eles defendiam um voto baseado no sufrágio universal, ou seja, de todos ali da sociedade teriam o direito ao voto. A partir daí, dessa Constituição, nós temos o surgimento de dois grupos antagônicos. Ambos eram burgueses, só que, porém, nós temos um grupo formado pela alta burguesia, que eram os girondinos, que eram os representantes da burguesia industrial e comercial. E nós temos os jacobinos, que eram representantes das camadas populares e queriam medidas populares, medidas que atendessem os anseios da população. Dentre os principais líderes jacobinos, nós temos Robespierre, Marat e Danton. Basicamente, esses eram os principais líderes. Só que o rei, ele é totalmente contra a implantação da monarquia constitucional e ele tenta organizar uma contra-revolução. Ele entra em contato com nações absolutistas, Áustria e Prússia. Ele pede ajuda para essas nações, ele pede para que a Áustria e a Prússia invadissem a França e acabassem com o processo revolucionário. Porém, o exército revolucionário, os líderes revolucionários, eles tinham ciência de que o rei havia tomado essa decisão, havia pedido uma invasão estrangeira para que ele fosse reconduzido como monarca absolutista. A partir daí, os líderes revolucionários, Robespierre, Marat e Danton, eles vão às ruas e chamam o povo para pegar em armas e eles organizam um exército popular. E por meio do risco da pátria em perigo, esse exército popular, que era um exército onde o soldado era valorizado pelos seus méritos e não por tradições, esse exército, através da Batalha de Valme, travada em 1792, eles conseguem vencer o exército austríaco e o exército prussiano. A principal consequência foi que Luís XVI, disfarçado de camponês, disfarçado de servo, ele tenta fugir e ele foi reconhecido pelos soldados. E com isso ele é preso e é proclamada a República Francesa. E essa foi mais uma aula de História Geral daqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que a força esteja com você! E aí Eu gostei de fazer da perdida E aí E aí E aí E aí